Nos próximos três dias há uma grande probabilidade de cair tempestades aqui na região de Cacoal. Preocupados com essa situação e informar a população, procuramos a defesa civil aqui do município de Cacoal. Vamos falar aqui com o Sr. Pedro Buralli. Sr. Pedro, como que está funcionando o monitoramento dessa previsão aqui para os próximos três dias aqui na região de Cacoal? Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos. Nós estamos vivendo essa expectativa normal para a época de fortes chuvas, tempestades e ventos um pouquinho acima da média para esses dias. Mas isso é normal. Quando antecede o período chuvoso, é normal que ocorra essas chuvas isoladas com um grande volume de água. E ontem nós tivemos um exemplo daquilo que eu venho falando sempre, que nesse período que antecede ao período chuvoso, pode ocorrer mudanças repentinas e com frequência. Então, o caso de ontem, por exemplo, nós tínhamos uma chuva, uma tempestade já anunciada há três dias para Espigão do Oeste. Estava até colocando o pessoal da defesa civil na cidade estadual em alerta contra Espigão do Oeste. E essa chuva, num deslocamento dela, que ela passou entre Cacoal e Ministro Andréas, ela acabou virando com o vento e atingiu uma parte, acabou atingindo o Conjunto Rale, aquela região do hospital regional. E teve vento, teve árvores caídas, algumas casinhas destelhadas, mas nada que desabrigasse ou que precisasse de socorrer pessoas, nada disso. Foi só o volume de água mesmo, que não deu as ruas, os bueiros não comportam quando o volume é muito grande. E nós queremos chamar a atenção da população para amanhã e depois, porque até quinta-feira nós estamos debaixo dessa possibilidade, tudo é previsão. Porque no período chuvoso, você pode fazer uma previsão aí para 15 dias, que as alterações são poucas. Mas no período fora do período chuvoso, as alterações são frequentes, constantes e repentinas. De repente muda tudo, um vento que traz o caso de ontem. Mas ontem eu até tranquilizei a população, porque está acontecendo os jogos aqui em Cacoal, e eu acabei tranquilizando eles que a chuva não cairia no centro de Cacoal, porque nós estávamos monitorando ela, né? Aí eu deixei uma tranquilidade, porque eles estavam aí usando o centro para os jogos, e eu passei essa mensagem, passei essa informação, e acabou contribuindo, e ela acabou pegando uma parte ali do conjunto rale, daquela parte do hospital regional e tal. Mas não chegou a afetar o centro da cidade, não atrapalhou em nada. Foi uma chuva pesada, de grande volume, mas ela passou e foi embora. Então essas mudanças são normais. O que eu quero alertar a população é o seguinte, como essas mudanças são normais, se perceber qualquer mudança brusca no clima,